O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Segundo informações, uma equipe da Fundação de Proteção Ambiental, a FEPAM, esteve em TAPES realizando fiscalização na Cidade dos Cavalos. Acompanhados de um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente do município, os técnicos da FEPAM vistoriaram a área que é considerada de preservação permanente. Nossa equipe não conseguiu contato com os técnicos. O local entrou em debate após um grupo de tradicionalistas promover um encontro para a retomada dos rodeios na cidade e o prefeito municipal anunciar que o parque sediará um rodeio no mês de março de 2017. Em entrevista à Lagoa TV, o prefeito afirmou que a Cidade dos Cavalos recebeu licença ambiental e que agora equipes retomariam o trabalho de construção da cancha de rodeios.